Um beijo e até amanhã. Fica com você e tal. Até amanhã. Tchau, tchau. Na apuração perdi você, na apuração perdi você. A gente se vê amanhã no Bom Dia da FA6. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias a partir das 4 da manhã no Hora 1. E a seguir tem conversa com Bial. Boa noite para você. Até amanhã. E aí o Fantástico Tadeu e Apoliana. Comigo que vem 6 da tarde, depois do Brasília e não tem Domingão. E aí o Fantástico Tadeu e Apoliana.